É verdade, isto tem um impacto muito grande em quem tem crédito à habitação e quem tem crédito à habitação que foi contratado nos últimos 4 ou 5 anos, porque quem tem um crédito à habitação que foi contratado há 8, 10 anos, tendo em conta o que tem sido a amortização do crédito, é muito difícil que o salto da prestação seja realmente muito significativo, mas quem contratou há, nos últimos 4 anos, com um prazo de 30 a 35 anos, naturalmente isto aqui tem aqui um impacto. E por isso, esta subida muito rápida de taxas, mesmo quando o crédito foi contratado, vamos imaginar há 3 anos, e que foi estressado dentro do que é que foi as exigências macroprudenciais, as subidas de 3%, o facto, e das pessoas terem dito, sim senhora, com uma subida de 3% eu consigo acomodar, o facto de ir-se muito rápido tem um impacto, naturalmente, no orçamento das famílias. Agora, e eu diria destas, dos últimos 4 anos, estão a sofrer, naturalmente, um ajustamento grande no que é chamado o rendimento disponível aqui das famílias. Vamos lá ver o que é que está a contrabalançar isto, e sinais aqui contrários. Primeiro, o nível do consumo, como já falei há bocado em termos de microeconomics, também da nossa economia em Portugal, está a níveis muito elevados e nós estamos em pleno emprego. Enquanto nós estivermos em pleno emprego, pode haver aqui ajustamentos nas prestações, mas não vamos ter aqui uma situação também muito complicada. E vocês veem, não é uma questão de estrangeiros, podem circular por Lisboa, que estão aqui para ir jantar fora a uma sexta ou um sábado de manhã, podem circular pela rua e continuamos a ver as pessoas com um nível de um padrão de consumo, classe média e média alta, relativamente elevado, face ao histórico e à situação em que está a economia. Isto tem a ver com os níveis de poupança também que foram acumulados durante a pandemia. Nós não estamos, eu diria, nos bancos, pelo que eu ouvi na reunião com o Banco de Portugal, e no Santander, não vemos nenhuma alteração relevante do incumprimento relativamente ao crédito da habitação, comparando com meses anteriores e com anos anteriores, e não tem nada a ver com o padrão que havia nos anos difíceis. Obrigado. Obrigado.